três fatores que podem fazer com que você tenha um ano de competição em 2022 incrível com exceção do primeiro fator que eu acho que é indispensável e talvez seja o mais importante os outros dois fatores você pode considerar que você pode de acordo com as suas características o seu objetivo com a sua história no esporte talvez você possa alterar a ordem e não precisa necessariamente estar entre os três pontos mais importante pois você pode considerar o quinto sexto décimo ponto mais importante só é relevante você não esquecer de considerar esses três fatores sendo o primeiro mais importante por mais que eu tentasse colocar encontrar algum motivo algum aspecto mais importante que consistência eu não consigo encontrar consistência em treinamento é o que vai garantir com que você tenha resultados incríveis é o que vai manter a motivação é o que vai te entregar parâmetro de comparação é o que vai te deixar tranquilo diminuir a ansiedade e aumentar motivação agora é super importante lembrar que consistência não é repetição indiscriminada para ter um melhor resultado você precisa oferecer o seu corpo diferentes estímulos algo que me dá arrepio é quando a pessoa de forma super orgulhosa e eu não quero destruir a rotina de ninguém eu não quero ser inconveniente mas quando a pessoa fala que no último ano nos últimos dez anos a pessoa pedala regularmente 40 km por dia a não ser que que ela faça isso do deslocamento para o trabalho o que seria compreensível mas o que ela está fazendo ela está colaborando para a saúde economizando dinheiro e etc ajudando o planeta mas ela não está necessariamente melhorando a condição física ela não não é nem o melhor mecanismo para perder peso por exemplo e também não é o melhor mecanismo para melhorar os aspectos de performance ou de saúde a consistência não é repetição indiscriminada consistência inclui ciclos de treinamento momento onde você treina mais momento onde você treina menos aonde você oferece mais intensidade menos intensidade mais volume menos volume a consistência está associada a prática constante e regular de determinados aspectos na sua rotina isso inclui trabalho tempo para a família tempo para os amigos tempo para o treinamento dentro desse ambiente do treinamento você tem que se certificar de que você tem diferentes estímulos ainda dentro da consistência não esqueça o ideal faça o básico e tenha resultados incríveis eu só consigo treinar duas vezes por semana a 20 minutos não escutem não escutem aquelas pessoas que falam que isso não adianta nada eu posso garantir que um percentual muito grande das pessoas que têm uma rotina de treino extremamente complexa elas conseguem fazer no máximo 50 60 por cento da rotina de treino o que na verdade coloca ela no cenário de que se ela fizesse o básico ela teria praticamente 100 por cento da rotina teria motivação ela não teria a frustração está deixando 40 por cento para trás ou se enganando ou compensando com alguma coisa consistência é o que vai te entregar resultado e vai garantir motivação primeiro aspecto seja consistente agora essa consistência ela tem que se encaixar na sua rotina que vai além do treino não adianta você criar um cenário de que você vai treinar cinco vezes por semana uma hora e meia se a sua rotina que vai além do esporte é incompatível acaba gerando atrito ou você consegue fazer o treinamento e sacrifica profissional e pessoal ou você não vai conseguir fazer o treinamento para preservar o profissional e o pessoal nós já temos obrigações demais então é interessante você conseguir equilibrar esses diferentes pratinhos para fazer com que você seja consistente não só no seu treino mas na atenção com a sua família com seus amigos com o trabalho que daí você se sente uma pessoa mais repleta mais plena em fazer o que você gostaria de fazer dificilmente a gente tem tempo para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer mas por isso que é importante encontrar esse equilíbrio para que a gente tenha um certo nível de consistência e daí é importante você intercalar esses pratos porque no momento lembra que eu falei no ciclo de treinamento no momento que você tem menos treino você pode priorizar mais a família no momento que você está priorizando a família tendo menos treino você pode fazer novos projetos no seu trabalho e aí cada um tem a sua estratégia isso é o primeiro consistência segundo o conceito de que para 99% dos amadores estar preparado para o desafio para competição é mais interessante do que estar treinado para competição eu vou sair do mundo da bike porque eu acho que fica mais fácil de entender vamos imaginar as pessoas que fazem maratona existe uma diferença entre o profissional o desafio para ele não é correr 42 quilômetros o desafio para ele não é nem por o ritmo que ele sustenta por 42 quilômetros o desafio dele é como responder ao ritmo de outros competidores ou como impor um ritmo que outros competidores não vão conseguir seguir seguir não é para o profissional não tem absolutamente nada a ver com a distância ou até mesmo com o ritmo que ele consegue fazer por isso que o volume o conceito do treinamento de maratona para profissional não deveria ter absolutamente nada a ver com o conceito de treino para maratona para 99 por cento dos amadores se eles simplesmente se preocupassem estar preparados para um dia especial que é o da maratona eles chegariam na maratona talvez não tão bem treinados mas extremamente preparados motivados e distante de fratura por estresse facite plantar e etc gripados com o sistema imunológico baixo por quê porque eles impõem uma carga de treino tão intensa que o corpo ele não consegue ter a adaptação positiva você tem o estresse mas não tem a adaptação positiva ou seja na bike o que qual é o complicado o complicador na bike porque na bike você tem a facilidade mecânica de replicar o volume de treino dos profissionais mas você não consegue replicar a qualidade do treino e especialmente o tempo de recuperação potencializar a recuperação porque cinco horas de treino para um amador não tem o mesmo impacto fisiológico do que cinco horas de treino para um profissional por conta de diversos aspectos um dos principais a economia de movimento além do da alimentação do tempo de descanso e da a própria aptidão física características fisiológicas então se eu pudesse dar uma recomendação geral estar preparado é melhor do que pensar em estar treinado isso quer dizer que se você cortar oitenta por cento na verdade se você fizer oitenta por cento do cem por cento que você faria esses vinte por cento de margem são os vinte por cento que vão garantir a motivação e vão te deixar longe do cenário de overtraining de fazer o treino sem qualidade fazer o volume não quer dizer fazer o volume como ele deveria ser feito ficar cozinhando em cima da bicicleta não quer dizer fazer um treino longo ou fazer um treino intenso com aspectos técnicos que deveriam ser cuidados porque esses aspectos vão melhorar a sua eficiência biomecânica e nada vai garantir mais resultado performance do que você se tornar mais econômico mecanicamente então garanta que você tem a preocupação de estar preparado e não necessariamente treinado né isso pode ser difícil de entender para algumas pessoas mas o conceito geral é você imaginar que em geral o profissional quando ele está treinado ele tem um calendário muito mais repleto e ele não tem as dificuldades ele não está preocupado com as mesmas características com os mesmos aspectos que o amador para ele a preocupação nem sempre a preocupação técnica a preocupação técnica dele na verdade é não é se ele consegue fazer é se ele é o mais rápido fazendo e para os amadores em geral é se eu consigo fazer então quando o profissional fala que a prova tecnicamente é muito difícil ele não quer dizer que ele não consegue fazer ele não consegue fazer tão rápido ou de forma tão econômica quanto outros profissionais quando o amador fala que a prova tecnicamente é difícil é porque talvez ele não consiga fazer então existem essas diferenças que verbalizar que tecnicamente é difícil não quer dizer que essas dificuldades elas são equivalentes então primeiro ter uma uma primeiro é ser consistente e segundo a estar preparado e tentar evitar estar treinado porque isso vai colocar você muito próximo do cenário que você vai ter mais estresse do que do que benefício e terceiro que talvez seja o mais difícil para alguns amadores é dar uma limpada no calendário e priorizar aquelas competições que vão de encontro primeiro a rotina que você consegue sustentar e ao treino que você consegue estar preparado porque muitas vezes a pessoa escolhe a prova simplesmente porque a prova está na moda ou porque todos os amigos estão fazendo mas ele não tem nem a rotina necessária para conseguir fazer aquela prova e também não tem o tempo necessário para estar preparado para aquela prova e isso acaba gerando frustração se você escolher no calendário der uma limpada no calendário você vai conseguir priorizar poucas provas no ano mas são provas que você vai conseguir que são compatíveis com a sua rotina e são compatíveis com o aspecto de que você tem certeza que você vai conseguir estar preparado eu acho que se você levar em consideração esses três aspectos e conectar esses três aspectos a vários outros que deveriam ser levados em consideração eu tenho certeza que você pode ter um ano de 2022 incrível por favor deixe os comentários abaixo quais são os aspectos que vocês acham importante quais são as práticas que garantem um ótimo resultado e vai ser muito legal falar um pouco sobre isso bons treinos um abraço tchau